Fala pra Leandro Damião, posição legal, invade a área Leandro Damião, o chute, falha Thiago Volpi! Gol! Gátulo! Aproveitou o rebote do goleiro Thiago Volpi, sotaque argentino no complexo esportivo da Ubra. Abre o placar o Internacional, veja no replay, falhou o goleiro Thiago Volpi. A disputa com o João Paulo, melhor pra João Paulo, tem condições legais, vai avançando, com bola dominada, João Paulo pode fazer o segundo chute pra fora. João Paulo, de peito pra Dátulo, tentou a jogada, abriu espaço pra Tinga! Rangel, bola pra Francisco Alex, furou Tinga, invadiu, bateu, Muriel, segura firme. Bola boa pra Damião, tem vantagem, pode marcar, na cara do gol, chute, Thiago Volpi na recuperação. Uma bomba, Muriel, espalma pra linha de fundo, com a pontinha do dedo, manda pra fora. João Paulo, na entrada da área, rolou pra Damião, achou o espaço, uma bomba! Gol! Damião para o Internacional! Dominou na entrada da área, uma bomba! Dá pra cima do adversário, João Paulo, boa bola pra Tagoberto, colocou, espalma, Thiago Volpi! Dançamento de Tinga, pra Dátulo, boa bola, na área pra Damião, ajeitou a bicicleta pra fora! Se faz esse gol, Damião, uma placa pra ele, deixa uma placa pra ele aqui na Ubra. Autorizado, Kleber, uma bomba no travessão! Uma bomba do Kleber! Vai cará-marcação, pedalou, fugiu, conseguiu, vantagem, sobre dois adversários, cruzamento, Thiago Volpi, tirou de tapa, pode pintar, Damião, uma bomba! Gol! Gol do Internacional! Leandro Damião, mais uma vez!